Fala skatista! Hoje eu fui levar a Dani Bob, nossa nova repórter de campo aí pra estar entrevistando aquela pessoa que ela mais admira no skate, que é a Karen Jones num evento aí que ela, o Cebola e o Gus organizaram e meu, vamos lá conferir que foi animal, foi engraçado demais Padra Ana, onde é que nós estamos, senhorita? Estamos aqui numa casa de alguém chamada da dona da Mary Jane Nossa, a casa não é minha casa Dona da Mary Jane Também não é da Mary Jane, não? É dona da Mary Jane Não é? A casa é da dona da Mary Jane Não é? É dona de quem? É de quem? Onde nós estamos? Estamos aqui no workshop de skate O que a gente fez hoje? A gente na autopista, fez um skate pequenininho Desingamos e a gente fez um skate Foi muito legal, foi muito legal, choveu muito Foi legal pra você? Foi! Foi bom, né? Foi! E até agora você não se apresentou, apresentou a sua amiga? Já vi, eu pedi o trabalho Não, mas tem que falar de novo Quem é você? Eu sou a Dani Quem sou eu? Essa daqui é a senhorita Karen Jones Senhorita, gostei da classe Inéss? Sim E aí, o que você quer saber? Você não vai apresentar para a amiga? Aqui, olha Aqui, olha Que isso aqui? Essa daqui é esse cara Que tá aqui de figuração Porque não sai da minha teta, mamando Então não tem como E se você não olhar as suas perguntas Ela vai rasgar o seu caderno todinho A gente tá aqui pra entrevistar Essa senhorita aqui E a gente vai começar a fazer perguntas Eu entendi que você falou falar e não falar muito rápido Porque é muito rápido mesmo, né? Eu tenho medo atualmente Como eu fiquei grávida e... Saiu essa criatura de dentro de mim Agora eu tô com um pouco de medo De qualquer coisa, assim Tô com medo de muitas coisas que eu não tinha medo Antes de engravidar Mas antes de engravidar A manobra que eu tinha medo de voltar Era uma e-twist 540 Como, com quem você andava Quando você começou a andar? Quando eu comecei a andar Eu andava bastante com o Les Neguinho Com o Tavio Neto Com o Sandro Dias Com o Fabinho Break Alanzinho Dan Cesar Com o Italo Penalúbia Com o Rony Gomes Com o Carlinhos Com toda essa... O Caio, o Pérez Aí depois o Muririnho Mas o Muririnho veio muito depois Com toda essa galera dessa geração aí É dos parques que vocês são Qual é a melhor pista que você já adorou de skate? Ah... Eu acho que... Hum... Eu gosto muito da Kombi Gosto muito... Gostava de Clermont, né? Porque eu morava em Clermont Atualmente aqui no Brasil Eu tenho gostado de andar no Jockey Bom Retiro que inaugurou agora Tá legal também A vida inteira andei na... Na Tate, lá em São Bernardo É? Você tá respondendo a entrevista aí? O que que é? Hum... O que mais? O que mais? O que mais? Ha, ha, ha Ah, tá bom Isso aí, isso aí E você? Qual que você mais gosta de andar de skate? É? Fala é da minha casa Respondi a pergunta? Acho que respondi, né? E a pior? A pior? A pior A pior pista que eu já andei A pior pista que eu já andei É a do Sumaré É muito ruim Nossa, que pista Muita custa horrível O que? Você? Hum... É a letra da conexão O que é isso? Peraí Peraí, corte Tá Mão pra produção Com quantos anos você virou profissional? Eu virei profissional Na época era tudo uma grande confusão E não existia muito um critério Pra virar profissional ou não Então a primeira vez que eu fui competir Fora do Brasil Na categoria profissional Automaticamente eu virei profissional no Brasil Então eu devia ter uns 20 21, assim 20, 21 Foi nova Foi nova Eu comecei a andar com 17 E foi Como foi que você O que a gente tem entrado Nas Olimpíadas? Olha Eu sou uma das pessoas que Que acha Sou da corrente Que acha legal Skate nas Olimpíadas Então É Eu acho que Ia ser inevitável O skate Fazer parte das Olimpíadas E Agora que Que já entrou E que a decisão Já está tomada O que a gente pode fazer É Tentar defender o máximo possível E deixar Com que seja uma coisa legítima E Ao mesmo tempo Vai ter sempre A corrente dos skatistas Que Que andam Que não querem saber de mídia Que não querem saber de Dinheiro no meio E andam por diversão E andam por diversão Isso sempre teve Isso sempre vai ter Desde o Desde que skate é skate Existe Existem vários tipos de skatistas Então Eu acho que O skate como Como competição Ele se descaracteriza bastante Perde a essência Bastante também Mas Ao mesmo tempo Cabe a nós Skatistas Não deixar A chama morrer Do skate menino Skate verdadeiro Skate for fun Eu Se Quando chegar a hora Quero estar lá Nas Olimpíadas E Antes de mais nada Eu vou estar lá Me divertindo Com certeza Se for pra fazer Uma coisa Que Que é Que é chato Que vai contra os meus princípios Eu prefiro nem fazer Então Eu acho que a gente tem que pensar Por esse lado também Você vai participar? Então A Eu A longo prazo Eu pretendo sim Participar das Olimpíadas Ninguém pode afirmar Que vai estar nas Olimpíadas Porque Vai Rular uma seletiva Então Nem os favoritos Não existe um Um nome Que diz assim Ah Eu vou estar lá nas Olimpíadas Não Todo mundo vai Passar pela seletiva E Pode ser que dê certo E pode ser que não dê O meu plano É fazer parte das Olimpíadas É Acho que até 2020 Ainda tem bastante tempo Aí está Porque eu não quero pagar petinho Era ali Sossegou? Sossegou? Você fez cocô, filha? Tô sentindo cheiro aqui Não foi a Dani Não foi a Dani Esqueceu a Dani Não Não? Beleza Certeza? Certeza? Tenho Confere Então eu pretendo Eu pretendo sim Ir para as Olimpíadas E espero que tudo dê certo Até lá Fala bonitinho Fala Como assim? Quem me apoia? Você tem um patrocínio? Qual outro? Ah Meus patrocínios? Meus patrocínios são Monstra Maçã Mary Jane McDonalds e Coca-Cola Atualmente Qual tipo de skate você mais gosta de usar? Tipo de peça O meu shape é 725 825 O meu truque é um índio 49 Roda bone 58 E rolamento Swiss bone E vou ler Está bem rápido Está bem rapidinho E é isso aí galera Sem palavras aí Essas duas Meu Curtiu? Dá um like aí Se inscreve para fortalecer E Dê sua opinião aí nos comentários O que você está achando da Dani Foi bem? Não foi? Manda aí que meu Tamo junto É tudo nosso Para quem não me conhece Meu nome é Marcelo Sanzoni E eu sou skatista Valeu E eu sou a Dani E eu sou skatista Eu sou a Karine E eu sou skatista E eu sou a Karine 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 E aí